Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Calma, 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 vamos fazer a corte aí, calma, vai ficar tranquilo que a polícia não encara agora, tá, deixa eu tirar aí, calma, 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 senão vai mais perto, não, 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 não faz força, calma, 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 calma. Calma, 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 cal Toma, Toma. Toma, Toma.